morre mulher tá doido velho vamos arrumar a toa nessa sala da puta ah moleque agora eu varei em agora vamos embora e ai galera beleza estamos aqui em mais um vídeo é isso ai hoje nós vamos upar para primeiro sargento 4 deixa eu mostrar aqui como são meus títulos eu to fazendo a missãozinha aqui eu já to com o título já to com ordem azul já para pegar o título de P90 e vamos embora vamos esperar os caras dar gol aqui eu não vou dar salve para ninguém então vamos embora bora rapaz bora bora meu irmão gol ai gol ai que eu to gravando bem galera eu acho que é dependendo desse vídeo eu vou tomara que tenha bomba nessa merda mais ou menos se não tiver eu acho que a gente vai upar também que só falta ai 100 de experiência eu acho só e tem bomba tem bomba tem bomba nessa merda então vamos nós vamos completar a missão e vamos matar moleque também aqui né ta dando um lag fuleiro aqui velho olha os cara ta dando uma estravada velho que é isso não dei essas travadas não meu filho não faça isso com seu pai olha o cara aqui não me viu não me viu velho não me viu velho cara que cara vez agora a mulher ali não viu hein então tu me viu como ta ouvindo um minuto de silêncio um minuto de silêncio galera um minuto de silêncio pelo um soldado perdido nada aqui um minuto de silêncio ok vamo jogar essa porra joguei aqui a bombinha marota vamo passar pro outro lado aqui uuuuuh uuuuuh achei que eu perdi a voz velho completamos a missão ah garoto ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus é duas é duas é duas que lag do caraca que deu aqui agora velho não ba essa internet ta com um ping ai eu acho que ela ta com um ping de pô ta com um ping muito alto velho da ultima vez que eu joguei tava com um ping de olha a nega ta subindo ali velho filha da mãe filha do pai ah velho esse time ta uma bosta velho o cara vei quando o time ta uma bosta quando o cara é o primeiro velho o cara é uma bosta velho uma merda velho opa ai o cara não morre e essa nega também meia irmão bicho vamo la tenta dar uma rushada aqui sem sucesso ai faltou bala aaaah bem galera primeiro dm que nós fazemos primeiro dm não primeiro dm não vou arrumar um bocado dm que a gente vem fazendo ai olha os cara ta matando aqui na marotagem meu irmão que isso velho opa olha o cara olha o cara olha o cara ai 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 cadê não mataram não hein caraca os cara ta invadindo aqui meu irmão absurdamente essa mulher não morre velho acho que é 120 hein ah peguei ai meu deus ai caraca velho aaaah pra puta que pariu tudo vamo 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 dm frenética hein galera eu vou fazer eu acho que olha os cara aqui mano olha os cara aqui olha os cara ali velho os cara ali não mata não mata não morre vamo lá vamo vamo tentar pegar aqui o respawn e matar esses cara velho não da não da pra chegar não olha o cara aqui parado velho na minhas costa oh meu deus caraca velho 12 e 15 minutos de gameplay nossa isso vai ficar enorme em pau a pau velho vai ficar enorme em pau a pau velho deixa eu ver aqui oh meu deus caraca que lag velho nossa velho sim galera o que eu tava falando era que sim dependendo do feedback de vocês eu vou continuar fazendo essa série aqui mas pelo que eu to vendo a galera não ta gostando nenhum ta um pouco monótono essa série essa série eu acho né eu creio porque a galera começou gostando oxi mas é foda velho toma meu kill vai ficar aqui bruno ah velho ah velho como é que foi que esta negando um pergadido eu estou muito ansioso pra conseguir o segundo tenente primeiro pra poder conseguir a p90 né velho e não tem mais necessidade de ficar usando essa mulher não morre velho nossa velho ta tão lag velho que aparece depois velho depois que você bata um min... depois de um minuto que você bata velho que aparece 10 10 barra 10 ah um porra cara que me lixo velho que me lixo da poxa vem ali velho vem ali velho protege velho a base velho cadê o cara meu irmão não morre não não morre não morre mortal pode botar o selinho mortal ali a mulher a mulher a mulher velho sai de lei cacique meu irmão vem galera eu vou logo dizendo a vocês que não vai ser só point in blank no nosso canal não hein caraca mano é bicho por todo canto velho ta muito lixo velho ta muito lixo esse meu time velho tem bicho por todo canto os cara não protege aqui a base não protege no pátio olha os cara ali olha os cara ali ó olha velho não velho isso é impossível velho ah time ruim do caramba morre mulher ta doido velho vamos arrumar a toile nessa cela da puta ah moleque agora eu varei em agora vamos embora e rapaz agora 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 to muito doido eu to até na base dos cara aqui adquiri confiança em ah meu deus caraca essas magricela velho a fulida da vida é ruim demais de pegar velho bora time ruim do cacete vamo la esse time que me ajuda 14 para 14 caraca fica um gameplay muito foda velho vai ficar muito foda velho vai ficar muito foda velho vai ficar um negócio muito foda de upar moleque caraca caraca velho os cara não invadem não fica só foda aqui nessa poxa desse nessa base olha a mulher aqui a mulher a mulher vai magricela magricela vamo la vamo la vamo la vamo la joga bomba nesses filhos coco meu irmão olha ai olha ai isso é estratégia rapaz isso é estratégia rapaz aprendeu com o mestre vejam lá meus vídeos olha a tripo olha vai vim cara aqui coxa vai vim cara coxa aqui ó ó vai vim eu sabia cara olha a cara aqui velho olha ai ali 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 ó aaaah olha a mulher aqui velho olha a mulher olha a mulher olha a mulher não velho aaaah se não fosse eu nesse time velho aaaah se não fosse eu nesse time aaaah se não fosse eu nesse time tava perdendo de 10 a 0 eita meu irmão essa agora largou em o cara me matou de mp7 velho mp7 velho ta que pariu velho os cara os cara não to nem quicando mais vamo lá vamos que vamos vim aqui caraca meu irmão no de não velho de de espectro o cara me pegou velho eu to morrendo pra tudo hoje morrendo pra tudo tem um cara que morreu aqui não morre não se tornar do inferno ehehehe ehehehe os cara não pegam estratégia não velho o cara sai ruxando com o caceta e todo aaaahhh poxa velho poxa velho ta complicado ta complicado hein ta muito complicado essa game play ta muito complicado a gente não vai chegar a gente não vai chegar eles vão chegar antes de acabar o tempo eita cara aqui atrás eita 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 filha da aaaah dublau dublau não que azar que merda velho o time lixo velho o time lixo do cacete velho puta que parizes meu deuses meu deuses cadê os cara mataram aqui aaaah meu irmão velho 22 barra 22 pode negócio desse eu to gravando mas vamo lá vamo lá vamo lá o objetivo desse vídeo é o par eu acho que a gente vai o par ah não acredito velho de onde que veio essa bala velho vamo lá que lixo do cacete opa olha aprenda com o mestre rapaz aprenda com o mestre aprenda com o mestre mas tem cara que vem por todo canto mano mas pode negócio desse ai visguei agora essa poxa mas travou com só o cacete ai já ta acabando essa porcadeira essa partida bomba no pé bomba no pé aaaah ah velho o cara veio aqui quando tava com a bomba armadazinha velho olha os cara velho os cara tão ruchando aqui com cacete que tolho velho ai nos upamos uma partida bem depressiva que não é pra é isso ai galera estamos em primeiro sargento quinto e vamo ver o que a gente ganhou nessa porcaria já é um game que não gosta da gente então mas ganhamos ganhamos uma flashbang plus dois dias e de item gold agora sim agora sim alguém me agradou tem outro tem outro rolo point eu já tinha personagem não tem nada aqui pra agradar só ganhei a bomba de flash talvez eu use talvez eu não use bem galera então é isso é a minha fanpage ta ai na descrição se eu sei que eu vou postar quando eu tiver gravando ou não mas isso só se tiver incentivação é claro se vocês curtirem lá e e e participarem do negócio mas se não tiver ninguém participando eu vou ficar lá como um idiota fazendo as coisas não então se você quer jogar com troll é só me adicionar ai você já ta vendo meu nick troll sniper e vamos que vamos galera rumo a tenente segundo tenente primeiro e é isso ai galera até o próximo vídeo e bye bye